Um aplicativo desenvolvido na Unicamp vai ajudar professores e alunos de Campinas a monitorar os casos de Covid na rede de ensino. Essa é a primeira vez que esse recurso é utilizado no Brasil. Um recurso para monitorar a Covid na palma da mão. Tecnologia fundamental em tempo de volta à vida normal. Esse é o Educa Saúde, um aplicativo criado para monitorar sintomas gripais em professores e alunos da rede municipal de Campinas. O projeto foi idealizado pelo Ministério Público do Trabalho, depois que o Sindicato dos Professores pediu mais segurança para os educadores no retorno presencial, ainda no ano passado. Na época, Campinas chegou a registrar 10 escolas com surto de Covid. Esse aplicativo tem por objetivo complementar todas as medidas de prevenção que já vêm sendo empregadas no combate à disseminação da Covid-19. O desenvolvimento técnico do app, que começou a ser usado na semana passada, foi feito pela Unicamp. E a entrega oficial foi nesta quarta-feira. Na prática, funciona assim. Professores e alunos precisam acessar o aplicativo e responder em um questionário, começando com os sintomas. Se estão com febre, dor no corpo, com dor de garganta. Em seguida, precisam marcar se tiveram contato ou não com pessoas positivadas. Em casos suspeitos de Covid, a resposta é a mesma. Você não deve comparecer à escola. Imediatamente, o caso é enviado para a Vigilância Sanitária, que vai investigar. É uma ferramenta para auxiliar, para ampliar os trabalhos da Vigilância Sanitária. É para ter uma resposta mais ágil para quando tiver qualquer caso de suspeita de Covid nas escolas. Para preencher o formulário, é preciso baixar o aplicativo chamado Educa Saúde. Ou então, acessar o site educasaude.campinas.sp.gov.br. E aí, o sistema vai pedir um login e uma senha. São os mesmos dados usados pelos alunos do Ensino Fundamental para acessarem as aulas online. É a primeira vez que esse recurso é usado no Brasil na área da educação. Para a Prefeitura, foi um passo de modernização, já que daqui para frente, caso seja necessário monitorar outras doenças, o sistema já está pronto. Mais para frente, subsidiar possíveis novos casos de outras doenças, catapora, sarampo, gripe. A ideia sempre é de trabalhar com a prevenção, que a gente consiga antecipar a possíveis surtos.